Atenção emissoras, forma-se neste momento. A super rede de rádios para a retransmissão do programa, a conversa é com a Sério Trindade. Alô, alô rapaziada, é terça-feira, tá começando mais uma edição do seu programa, a conversa com a Sério Trindade. Que alegria estar aqui mais uma vez com o coração cheio de emoção, com uma boroca véia toda rasgada, só o bagaço mais dentro, só tem informação verdadeira, checada, furadinha. Porque o gosto de entregar é sem filé, sem muçuraca, sem urso, é só o maciço da informação. Para você que gosta da verdade e gosta de tomar a sua decisão, fundamentado naquilo que é essencial na vida de todos nós. Alô, 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 com o Padiixeira Folia na região do Aixixá. E aí, meu irmãozão, obrigado pela gentileza. Alô, Valdemiro, Valdemiro, Valdemiro e Jerônimo, ou dupla pesada na Rio Grande do Norte. Aí é inseparável, meu amigo. Cadê vocês? Liga o rádio. Liga não, já tá ligado. Você começa lá na hora do Ayrton, né? Começa no Ayrton, passa pelo Alberto Barros e deixa aqui comigo pra gente matar no peito e continuar fazendo muito gol na audiência. Valdemiro e Jerônimo, em nome de vocês. Eu abro agora, a partir de agora, a maior revista eletrônica do Rádio Maranhense. Pedindo licença para estar na casa, na boleia, no ouvidinho. Atenção, meu amigo. Atenção, lavrador. Aquele que alimenta a família brasileira. Tá na hora de ir pra Roça, é? Ei, pelo amor de Deus. Não me deixa sozinho aqui falando feito rádio. Bota o rádio debaixo do sovaco e me leva pra perto de você. Eu quero te fazer em companhia a partir de agora, porque onde houver o rádio ligado, não tem solidão. O acelhão chegou. Programa. A conversa é com o acélio trindade. Pra começar hoje, curto e grosso, hein? Do Ralph Waldo Emerson. Bom, acélio, ser você mesmo, em um mundo que está constantemente tentando fazer de você outra coisa, é a maior realização. Muito bom isso aqui. Ser você mesmo, em um mundo que está constantemente tentando fazer de você uma outra coisa, é a maior realização. Ralph Waldo Emerson foi um escritor americano que nasceu em mil oitocentos e três e nos deixou em mil oitocentos e oitenta e dois. Lição desta terça-feira. Seja você. Atenção, rede de emissoras. Está entrando no ar. Programa. A conversa é com o acélio trindade. A conversa é com o acélio trindade. Jornalismo responsável. Moderno e com foco apenas no que é essencial. Muda a informação. Programa. A conversa é com o acélio. Agora, no seu rádio. Nós vamos começar essa terça-feira com a autorização aqui do casal, seu Antônio Francisco Coutinho da Silva e dona Irene Guimarães dos Santos, quarenta e cinco anos de idade. Casal que mora na rua Frenrique de Coimbra, novecentos e setenta e dois B, bairro São José, Codó. Vamos falar sobre um caso de... Eles estão reclamando de negligência médica no Hospital Geral Municipal. E o que ocorreu? No dia seis de julho de dois mil e vinte e quatro, conforme narra o casal, a dona Irene entrou no HGM, deu entrada no HGM e fez a cirurgia dela no dia seis. Deve ter entrado antes. Seis de julho é a data da primeira cirurgia. Ela tinha miomas no útero e fez aquela operação, se eu estiver errado, esterectomia, alguma coisa do tipo, que retira tudo. Tira o útero, tira tudo para evitar depois problemas maiores, câncer, porque tinha muito mioma e ela sentia dores. Só que, a partir desse dia, ela não urinou mais. Começou a inchar, ter problemas sérios, foi para a UTI e colocavam sonda, tiravam sonda e a mulher não urinava. Com a intervenção do seu Antônio Francisco Coutinho da Silva, dando pressão dentro do HGM, eles conseguiram transferir esta mulher para Caxias. E lá, também, com muita luta, diagnosticou-se que houve um erro no HGM de Codó. A bexiga dela foi danificada, estava costurada. Não havia caminho para a urina passar. Lá, no dia 16 de julho, veja, a primeira foi 6, a segunda em Caxias, primeira em Codó, HGM, segunda em Caxias, macro-regional, 16 de julho. Colocaram catéter nela, que ainda precisam ser tirados. Essa é a situação. Nós vamos ouvir agora o próprio marido e um pedacinho dela, que ainda está muito debilitada, contando essa história triste, mais uma que foi perpetrada dentro do Hospital Geral Municipal de Codó, que há muito tempo não vive bem, que em vez de dar saúde, adoece. É uma realidade dura, difícil de se entender o motivo, mas esta é a realidade, não há do que fugir. Roda seu Antônio, por favor. Seu nome. Antônio Francisco. De que, senhor Antônio Francisco? Coutinho da Silva. O senhor é esposo dessa senhora? É. Como é que ela se chama? Irene Guimarães dos Santos. Dona Irene Guimarães dos Santos. Ela foi fazer que tipo de procedimento no HGM? Foi feito a esterectomia, sei lá qual o nome que foi. Esterectomia. Esterectomia, aquele que tira tudo, né? Tira o útero, tira tudo. É, ele tinha um zioma, tá entendendo? Aí no caos, no caos foi feito isso. Aí no caos passou mais de onze dias sem urinar, tá olhando pela sonda, porque foi. Costuraram uma das oretas dela em redor, tava privada e a outra tava cortada. Aí com muita luta, eu falando com eles lá no HGM, eles disseram que tinha dado um problema nos rins dela. E na hora não era no rins, era na oretas dela. Aí o médico, com muita luta, foi que guiaram pra Caxia. Eu falando pra eles, eles falaram pra mim, pra mim caçar o vereador, pra me dar uma força, pra poder transferir ela. Aí foi que foi transferida pra Caxia. Chegou lá, o médico disse que não fazia logo na mesma semana, porque tava só. E eu pra segunda-feira, atrasada. Aí foi feita a cirurgia, quatro horas de relógio. Aí implantaram os caté, dois caté, de um lado e do outro. Aí é pra nós voltar lá de novo, afeitar um consulta pra poder retirar esse caté de novo. E tá aqui essa mulher que sofrendo todo o tempo na sonda. Veio urinar, depois que foi botado esse caté, né, olha lá, tá entendendo? Isso lá em Caxias, porque em Codó só disseram que tinha sido problema no rins. Foi isso? É, me disseram, me disseram, foi isso. Aí depois foi com o doutor lá do, o doutor lá dentro foi que me disse, o doutor da Mundiária. Botaram ela pra fazer em Mundiária, aí o doutor lá de dentro foi que me disse, ó, teve um erro. E aí, no caso aqui, não faz. Tem que caçar uma pessoa pra poder transferir ela pra fora. Ou em São Luís ou Caxias. Aí foi o caos que eu, no pé deles lá, tipo um cachorro, falando com eles, foi que eu falei com o Aristóteles, foi com o Aristóteles, ah, Paulo, aí encaminhei pro NIS. Aí eu fui no NIS, o NIS, não, a mulher disse, não, é porque aqui nós mandamos um e-mail pro lugar, eu disse, não, dona, isso aí, bem te faz de que você tá me dizendo isso, eu quero saber uma pessoa pra resolver isso aí pra mim. Aí ela disse, não, senhor, você sabe que é através de política, aí nós estamos, se você tivesse um vereador pra lhe dar uma força, eu digo, dona, meu vereador, é Deus, dona. Porque eu vivo nessa situação de você mesmo aqui tem o direito de falar até com o prefeito pra poder transferir essa mulher, né, bonita, aqui com oito dias sem urinar, sem defecar, sem comer, e vocês podem fazer isso aí, vocês estão mandando, nem eu, rapaz. Aí eu confundi ele de novo, rapaz, te acalma, te acalma com uma doutor, porque você tem que ver a situação da pessoa, é isso. Aí tem essa mulher agora doente, só era pra tirar uns em uma e esses outros problemas, aí foi amarrada a bexiga dessa mulher e outra cortada, por conta de erro médico, aí fica essa mulher agora sofrendo, sentindo dor direto, foi feito duas cirurgias, foi feito aqui, foi pra artectomia, que não se chama, aí depois foi reaberto e botava descateta nela. E agora tem que tirar o cateta pra fazer outra operação, é isso? Não, aí já foi feita a operação, então parou. Aí ela tá sondada, tá entendendo? Tem que tirar com 21 dias sonda, tá entendendo? Entendo. Ela tá urinando aquela sonda. E aí no caso, nós fomos lá no HGM, quando temos uma situação, depois nós chegamos, eles estavam procurando se nós cria uma cesta a base, cria uma ajuda financeira, é isso que eles querem. Uma mulher que vivia praticamente, só não vivia mais, saiu por causa desse zinho, não? Mas aí a mulher tá agora doentada, sem poder trabalhar, sem poder fazer nada, a mulher veio de errado, era bem recuperada. Agora nessa situação, eu tô urinando pela sonda. Qual é o endereço de vocês em Codó? Onde é que vocês moram, por favor? É na rua, rua Frei Henrique de Coimba. É, essa é a atriz dela, né? Frei Henrique de Coimba, qual o número? 972B. 972B. Isso é São Raimundo que chama aí, ou São Raimundo é? São José. São José. São José. É, próximo é o PH da oficina do Oliveira. Pronto, deixa eu só bater um papo com ela aqui, rapidinho. Só ouvir uma coisa dela. Não, passa pra ela. Pois é, moço, aconteceu desse jeito. Pode falar. Dona Irene Guimarães dos Santos, né? Que idade a senhora tem, Dona Irene? Eu tenho 45 anos. 45 anos, nunca tinha passado por isso. Nunca tinha passado, doutor. Sua mãe é trabalhadeira, eu sou chefe de cozinha. Trabalhava agora, nem isso eu não posso fazer mais. Onde a senhora trabalhava, Dona Irene? Como a senhora trabalhava? Cuidava a sua casa? Não, eu fui pra Goiânia, aí eu fui, eu vim pra cá pra me fazer essa cirurgia, só que eu sou daqui de Codó, não tem? Eu sou do sombra e indito dos barros. E aí, quando eu cheguei, eu pensava que aqui ia ser melhor, porque foi piorar comigo, não tem? E agora, a senhora fez uma cirurgia em Codó, aí deu esse problema na bexiga, a senhora conseguiu fazer essa em Caxias, implantou o cateta, e agora o que tem que fazer? Tem que ir de novo pra cirurgiar de novo ou só tirar o cateta? Eu vou só tirar o cateta, mas é muita dor que eu sinto de noite, muita dor mesmo. Eu não podia fazer isso comigo, com sua mãe de família. E vocês pretendem procurar a justiça? Ou vão esperar um pouco mais, depois que sair esse resultado lá de Caxias? Pretendo, pretendo, porque ele não podia fazer isso comigo, entendeu? Eu entrei mijando, porque eu fiquei tão inchada que se eu ouvisse minha goçura, fui pra UTI, fui duas vezes pra UTI. É muito doído o que eu passei, doutor, só eu, Deus sabe o que eu passei. Compreendi. Meti a sonda, meti a sonda na minha vagina, sem eu poder mijar, eles metendo e eu gritando. Depoimento muito sofrido, né, desta mulher, por tudo que passou, duas cirurgias, ainda precisa encarar alguns procedimentos pra voltar a ter a vida normal, tá de sonda, que era uma pessoa normal, entrou normal, como ela disse, entrou urinando. E tudo isso, sim, tem, uma vez provado, tem como haver uma reparação de ordem material e, eu diria também, moral, por parte do município de Codó, que é o responsável por este hospital municipal. Quem deveria realmente sofrer uma penalidade dessa, que demora, que é sofrida também ao longo do processo judicial, ao longo do processo judicial, eu acho que era o próprio gestor, né, por deixar acontecer coisas tão horríveis quanto esta. Mas, a própria lei protege o cara. Primeiro, o município. E depois, o município, se quiser, entra como ação regressiva contra o profissional que causou e o prefeito está fora. Essa é que é a realidade, infelizmente. Mas, não deveria. A opinião do Assélio. Nós vamos continuar acompanhando esse caso. O Maranhão e o Brasil são destaques. No programa, a conversa é com o Assélio Trindade. E o Varejão São Luís está pipocando, está lotado, está cheio nessa terça-feira, linda, porque está cheio de novidade direto da fábrica, sem atravessador, é para vender barato. Tudo com primeiríssima qualidade para você, com preços promocionais. Eu estou com camisa de várias marcas. Eu tenho o Ditongo, eu tenho a Casis, eu tenho a Porrele, eu tenho a Tribus, eu tenho a Guerra, eu tenho muito mais. Bora, rumbora, rumbora. Venha comprar sua camisa agora no Varejão São Luís. No setor de jeans você vai encontrar também um mundo de novidade, como shorts, bermudas, calças. Eu estou com modelos Weed Leg, eu tenho a Moon, eu tenho a Skinny, a Flair, lindos shorts, bermudas, saias, eu tenho vestidos, tudo o que você precisa. Lembrando também que disponibilizamos de camisas coloridas do seu partido. Eu gosto do azul, eu gosto do vermelho, eu gosto do amarelo. Tem qualquer cor pra você chegar na campanha eleitoral arrebentando pra dizer, olha, eu tô contigo, hein? Tô contigo e não abro. É a cor do seu partido. Rumbora, venha buscar a sua aqui no Varejão, Varejão, Varejão São Luís. Recebemos também lindas toalhas, capa para sofá, eu tenho mosquiteiro. Rapaz, tá bom demais o Varejão São Luís. Eu tenho malas e todos os tamanhos. Vai viajar? Bora, passe aqui, passe aqui hoje, terça-feira. Eu tô te esperando agora. Promoção do começo ao fim, lá em cima, embaixo, no teto, debaixo da mesa. É promoção pra todo lado, meu amigo. É Varejão São Luís, quem comanda lá é ele. Luís Carlos Moana. Luís Carlos Moana. Toda a linha fitness foi renovada com lindos modelos para a sua academia e também para a sua moda praia com biquínis maiôs. Eu tenho saídas, eu tenho sunga masculina pra você ficar gato, 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 gato na beira da praia ou no seu balneário preferido aqui em Codó, cupadivei. Tudo isso e muito mais, muito mais de tudo isso você pode comprar em todos os cartões e dividimos em até cinco, 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 cinco vezes sem nenhum acréscimo. venha hoje para a loja mais climatizada. Tem isso ainda, cupadivei. Lá você entra, calorzão tá torando, 38, 40 graus lá fora, dentro da nossa querida Varejão São Luís. O caba fica com aquele roupão de frio, com queixo tremendo. Ô loja gostosa, é Varejão São Luís, pertinho, rapaz das americanas. Quem comanda é lá, é ele e toda a sua equipe com os melhores, os mais treinados, os mais qualificados, colaboradores e colaboradoras do Brasil. Varejão São Luís, o baratão da cidade. Programa A Conversa é com a Sério Trindade. A Notícia como fonte para guiar o seu dia a dia. Vamos agora conferir os destaques policiais das últimas vinte e quatro horas em Itapecuru Mirim, região com ele. Fala Cristiano Dias. Programa A Conversa é com a Sério Trindade. Plantão Policial. Agora no seu rádio. A Polícia Militar de Itapecuru Mirim prendeu flagrante um jovem envolvido em furtos a estabelecimentos comerciais, conforme o boletim de ocorrência quinze e treze barra vinte e quatro, a guarnição foi acionada para averiguar uma denúncia em que o indivíduo estava nas proximidades da Praça da Bíblia. De imediato a equipe se deslocou até a rua Chafibuzá e populares haviam capturado o suspeito. Diante dos fatos ele foi apresentado na DP Regional de Itapecuru Mirim para a realização dos procedimentos cabíveis. O suspeito apresentava ferimentos causados por populares no momento de sua prisão. Uma outra informação, motociclista identificado como José Maria Ferreira Baixo de quarenta anos morreu após sofrer um grave acidente na BR-222 nas proximidades do residencial Canaã em Vargem Grande. Segundo informações, o acidente aconteceu na madrugada do último sábado por volta das duas da manhã quando José Maria trafegava pela rodovia em uma moto Honda Fã cento e vinte e cinco de cor vermelha e colidiu em um cavalo. Ele ainda chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal Benito Mussolini mas porém não resistiu aos ferimentos e veio ao óbito. Já no último sábado dia trinta e um por volta das vinte e uma e trinta um homicídio foi registrado em um bar na Avenida Castelo Branco região central de Vargem Grande a vítima foi identificada como Nélio dos Santos Rodrigues de quarenta e quatro anos e morador da rua do Moizinho dois Segundo informações repassadas pela polícia militar Nélio dos Santos estava consumindo bebida alcoólica no referido bar e iniciou uma discussão com outro envolvido que bebia em uma outra mesa Nélio teria arremessado casco de cerveja no autor que revidou desferindo vários golpes de faca nele que não resistiu e morreu ainda no local Os policiais militares realizaram diligência durante a noite em busca do assassino porém não obtiveram êxito até o momento e o caso agora será investigado pela polícia civil da cidade de Vargem Grande e uma última informação na madrugada e domingo por volta das três horas da manhã o corpo de um homem identificado como Erlã Ferreira dos Santos deu entrada no hospital municipal Madalena Braga em Nina Rodrigues ele foi assassinado no povoado São Domingos localizado na zona rural do município segundo informações repassadas pela polícia militar a vítima se envolveu em uma discussão nas proximidades do bar do Justino e o corpo apresentava uma perfuração embaixo do braço esquerdo provocada por um casco de cerveja foram realizadas diligências para encontrar o autor porém sem êxito até o momento com informações de Itapecuru região Cristiano Dias para o programa a conversa é com a Célio Trindade programa a conversa é com a Célio Trindade plantão policial agora no seu rádio polícia para quem precisa polícia para quem precisa de polícia obrigado ao nosso amigo grande jornalista Cristiano Dias da região de Itapecuru olha a agendinha aqui do Hospital de Olhos doutor Luiz Castelo Branco gente 999-33-43-47 a Dália me mandou aqui vai começar agora nessa sexta-feira dia 6 sexta agora quem vai estar com a gente é doutor Paulo Henrique vai fazer consultas vai fazer exames sexta agora dia 6 ok marca logo tua consulta deixa porque lá é gente demais viu os médicos são bons a qualidade dos equipamentos é uma coisa assim que não se vê por aqui nessa região é maravilhosa e isso atrai muitas pessoas então é bom que você marque logo garanta sua vaga 999-33-43-47 doutor Paulo Henrique das 8 até as 3 da tarde que ele vai estar na outra semana que é a quarta-feira dia 11 quem vai estar com a gente é o doutor Luiz Castelo Branco ele vai fazer exames e já vai marcar para cirurgia de catarata ele é especialista em catarata lembra? mais de 15 anos de referência Piauí Maranhão então sexta agora doutor Paulo Henrique na próxima quarta-feira não nessa agora é a quarta-feira do dia 11 de 7 a 1 doutor Luiz Castelo Branco vai estar com a gente e no dia seguinte da outra semana que será uma quinta-feira dia 12 das 8 às 14 quem vai estar conosco é a nossa especialista em retina doutora Mariana Rumo Alto ou você vai direto agora à avenida doutor José Ancel essa mesminha e dali na Câmara Municipal que passa pelo Parque de Exposição Valter Zaidan essa avenida ali no bairro São Benedito ou você vai direto lá na nossa clínica ou na sua comunidade bem aí do seu celularzinho 9 99 33 43 47 celularzinho não né Celularzão o povo tem muito celular bonitão então do seu celularzão 9 99 33 43 47 marca agora com a Dália a Célio já fiz a cirurgia estou precisando fazer a capsulotomia aquele negócio de limpeza da lente intraocular que a gente faz com o Iag Lasers equipamento moderníssimo mesma coisa marca com a Dália 9 99 33 43 47 a conversa é com a Célio Trindade deixa eu falar com você que está aqui comigo pela Marraeira FM só que não em Santo Amaro é no município de Vera Cruz colado ali com Santo Amaro eu recebi um áudio maravilhoso do senhor João Juriti que declarou-se ouvinte de todos os dias aqui pela Marraeira FM do programa uma conversa com a Célio Trindade gente olha olha onde a gente está cara que felicidade viu o senhor João Juriti ele faz ele viu eu falando aqui da festa de aniversário da Marraeira FM ele disse rapaz fala que eu também tenho um festejo grande aqui nessa no município no povoado Bacaba 1 município é zona rural de Vera Cruz perto de Santo Amaro ali em região dos lençóis é o festejo de Santa Rita de Cássia de vinte e três a vinte e nove de vinte e quatro né vinte e três vinte e quatro de novembro olha o que disse o senhor João Juriti aí meu cumpai soltou será mimada por duas atrações a verdinha do som tocar o Correio do Dia que é do João Juriti mesmo é minha dona da casa e a noitinha quando a noite chegar é a companhia musical de Urbano Santo Radiolona Ancelio vou te falar meu irmão se festeja aqui dá muita gente já sempre janta aí pro teu amigo e dá um alô teu amigo todos os dias coloca meu nome na tua agenda aí que eu sou um dos ouvintes de cadeira cativa pra se dizer Ancelio eu gosto do seu programa como eu falei ontem eu gosto de ouvir a sua voz você tem uma voz maravilhosa você é uma pessoa sensível sei lá é um locutor de verdade não é mela mão sabia tem uma responsabilidade muito grande eu assisti aquela sua entrevista com o governador fiquei a paz bom demais meu amigo bom dia um forte abraço pra você aí viu aqui a audiência é demais é demais é demais é demais é demais eu levanto da cama ajeito as coisas aqui vou lá no comércio e volto aqui o Adin ligado gosto do seu programa de verdade viu bom dia meu amigo que maravilha muito obrigado a gentileza do seu João Juriti aqui de Primeira Cruz eu falei Vera Cruz desculpa tá errado tá fazendo a correção município onde ele mora é Primeira Cruz atualmente segundo o último censo é um município de treze mil seiscentos e quatorze deu uma quedinha ele tinha quinze mil caiu pra treze mil seiscentos e quatorze habitantes e nós estamos lá também por meio da Marraeira FM que bacana parabéns muito obrigado pela gentileza vou sentar aqui lembrando do nome do senhor viu seu João muito obrigado mesmo fiquei muito feliz de receber o seu áudio e vou estar aqui sempre acompanhando com o senhor o desenrolar aí da festa de Santa Rita obrigado meu irmão a todos aí de Bacaba 1 município de Primeira Cruz comigo aqui no programa conversa com a Célio Trindade vou para o meu primeiro intervalo Atenção emissoras para o intervalo A conversa com a Célio Trindade volta já e aí Atenção emissoras Atenção emissoras Bloquearam a internet, amor! Pelo amor de Deus, minha senhora, coloca minha internet de volta segunda-feira. Eu juro que pago é porque eu perdi a fatura. Aí depois eu fiquei sem dinheiro. Como é que envia? Você tem internet? Não, passe mais por isso. Mais uma vez a FlashNet sai na frente e agora lança o aplicativo da Flash, que com ele você vai ter acesso à segunda via de fatura, à liberação por confiança, que nada mais é do que a promessa de pagamento. Você vai poder também fazer a abertura de chamado, além de poder também visualizar o seu plano de internet. E aí, falta o que pra você entrar pra melhor? Só vem! Há 13 anos, a Clínica Máximos iniciava sua jornada. Promovendo saúde e bem-estar a toda a população codoense. Hoje somos referência em fisioterapia e pilates na cidade. Sobre a liderança do empresário fisioterapeuta Rony Queiroz, estamos orgulhosos em anunciar nossa ampliação. Mais espaço significa mais serviços e tratamentos inovadores pra você. Com profissionais qualificados e equipamentos de última geração, garantimos a qualidade em cada atendimento. Seu bem-estar é nossa prioridade. Agradecemos a você, nosso paciente e amigo, por nos apoiar ao longo desses 13 anos. Juntos, continuaremos promovendo uma vida saudável e feliz. Seja parte dessa nova fase da Clínica Máximos. Venha conosco nessa jornada de sucesso em busca de mais qualidade de vida. Todo mundo quer uma chance de faturar uma graninha extra. Comprar sua casa própria, trocar de carro ou fazer aquela viagem inesquecível. Só na Brasil Esportes você concorre a prêmios de até 300 mil reais. É isso mesmo, 300 mil reais pra você mudar de vida. Brasileirão, campeonatos europeus, UFC e muito mais te espera. Acredite no seu palpite e aposte com responsabilidade. Brasil Esportes. Esporte é tudo. Olá, eu sou o Leandro de Saia e quero apresentar pra você o Hospital São Pedro, o mais completo e moderno de Codó. Aqui temos a mais completa equipe médica com mais de 30 especialidades e a tomografia mais moderna da região dos cocais. Eu sou médico neurocirurgião. Eu atuo tanto no atendimento de adultos, crianças. Na parte do atendimento adulto, a gente faz atendimento de diversas patologias. Desde dor de cabeça, que é a cefaleia, doença de Parkinson, o alguto, tremor. São várias patologias ali que a gente pode estar realizando o atendimento na faixa etária adulta. Na faixa etária pediátrica, a gente já faz atendimento dos diversos transtornos do meio desenvolvimento, que aí inclui transtorno do espectro autista, TDAH, que é hiperatividade, atraso na fala, e diversos outros transtornos ali que podem ocasionar algum tipo de atraso ali no desenvolvimento da criança. A equipe multidisciplinar vai ser essencial para que a gente consiga obter um resultado satisfatório. E aqui a gente tem toda a estrutura. Tem tomógrafo, exames laboratoriais, eletrocercalograma, exames da parte cardíaca. Então a gente tem toda a estrutura ali para que a gente consiga entregar o máximo de qualidade no atendimento ao paciente que precisa de algum, que sofre de algum transtorno ali do desenvolvimento. O Hospital São Pedro tem um compromisso em cuidar bem de você aqui em Codó. Estamos na rua Marcos Rodrigues, 1818, no bairro São Pedro. Quando foi que você chegou à conclusão de que investimento não funciona? Quando foi que você deixou de investir nos seus sonhos e nos seus projetos com medo de falhar? Qual foi o ponto de partida para pensar que o sonho da casa própria ou da viagem tão desejada eram muito distantes? Ou que você preferiu apostar em outras formas de investimento consideradas seguras, mas com altas taxas de juros e muita burocracia? A gente não sabe, mas a gente garante que o consórcio Canopus é sim um investimento seguro e rentável, com parcelas que cabem perfeitamente no seu orçamento mensal. Comece já a investir no seu futuro com agilidade, flexibilidade e muita segurança. Afinal, ele não demora. Consórcio Canopus. Quando a gente planeja, a gente realiza. Você quer sentir como nunca se sentiu antes e ver o mundo de uma forma como nunca viu? Então venha para a Ótica HP. Aqui temos estilo, qualidade e excelência, as melhores marcas em um só lugar. Na Ótica HP, tem um modelo para cada ocasião. Lindos óculos de sol, óculos de grau, armação e lentes de contato. Temos ainda uma sessão exclusiva de óculos femininos e lindos relógios masculinos e femininos de marcas renomadas. Para nós, você é mais que especial. Temos consulta todas as segundas-feiras, a partir das 14 horas, na compra do seu óculos. A consulta é grátis. Ligue 98203-1840 e agende sua consulta. Nós temos as melhores marcas, nós temos as melhores formas de pagamento. À vista, ótimos descontos. Aceitamos todos os cartões, ou se preferir, temos nosso crediário próprio. Ótica HP, a melhor para você. Praça Ferreira Baima, 529. Entendemos a sua necessidade. Estamos há mais de 20 anos conectando a população de Codó, Timbiras e quilômetro 17 à internet. Na Cá Web, você faz o seu plano de 50 a 1.000 megas e diz como quer pagar. Planos que vão atender desde a sua residência ao seu negócio. Temos o melhor suporte disponível a você, cliente e amigo, de segunda a sábado, de 7 às 18 horas. Entre em contato conosco agora mesmo pelo número 0800 099 0202 ou pelo nosso WhatsApp. 9-8169-7800. Cá Web, quem usa, aplaude. Cá Web, o melhor provedor da região. Cá Web, a sua melhor escolha. Olá, mulheres. Como ginecologista, eu sei da importância de cuidarmos da nossa saúde e prevenir possíveis doenças. E para incentivar ainda mais esse cuidado, no mês da mulher, estamos oferecendo um como promocional imperdível. Aproveite essa oportunidade, agende a sua consulta e garanta o seu pacote completo. Vamos juntos para uma vida mais saudável e plena. Esse atendimento humanizado que o Centro Médico Rádio Imagem tem com a população e sempre oferecendo atendimento humano, é importante para o atendimento da população? Com certeza. Eu sempre falo que hoje o Centro Médico Rádio Imagem existe devido a você, amigo e cliente. Porque sem vocês nada estaria acontecendo. Sempre dedicamos o nosso melhor para nossos amigos, nossos clientes. E também investindo pesado na parte de tecnologia. Porque hoje o que a gente preza? Qualidade. Como eu sempre falo, às vezes você costuma pagar mais barato, mas não tem um diagnóstico preciso realmente que você precisa. Então, você que não conhece o Centro Médico Rádio Imagem, venha conhecer, que é tudo para a sua saúde em um só lugar. Para finalizar o nosso bate-papo, a sua mensagem para os pais. Já passou, mas está valendo porque tem festa aqui hoje. Justamente. Quero aqui mais uma vez parabenizar todos os pais da nossa querida cidade. Parabenizar também o meu pai, que acho que muitos sabem que sofreu um acidente já 60 dias atrás, está em fase de recuperação em Teresina. Dizer que eu lhe amo, certo? E conte comigo, porque juntos somos mais fortes. Um grande abraço. Pré-vestibular Infinity Codó. A sua preparação com excelência para os principais vestibulares do Brasil. Aulas 100% presenciais. Turma exclusiva para Medicina. Turmas manhã, tarde e noite. Temos descontos para alunos da rede estadual e para a sua nota do Enem. O Infinity também prepara você para concursos públicos. Nossa turma de conhecimentos gerais está com inscrições abertas. Não espere o edital sair. Se prepare com antecedência. Infinity pré-vestibular Codó. Educação com excelência para grandes conquistas. Avenida Maranhão, número 600. Contato pelo noventa e nove nove oitenta e quatro quarenta e quatro setenta e dois quarenta e um ou pelo Instagram. Arroba Infinity vestibular. Promoção, promoção de internet. Eu vou querer. Basta assinar aqui. Ei, eu quero sair. Só daqui um ano eu pago a multa. Quem entrega o que promete não te prende. Na Regional Telecom não tem contrato fidelidade, nem pegadinhas. Confiamos na nossa internet e garantimos a melhor conexão. Instalação grátis, roteador Wi-Fi seis e mensalidade com trinta dias. Regional Telecom. Vai de regional. Ô ilusão, ainda tem esse monte de multa pra pagar. Já estamos de volta. Já estamos de volta. Programa A Conversa é com a Sérgio Trindade. Estamos de volta. Em nome de Varejão São Luís, o baratão da cidade. Estamos também trabalhando em nome de CalWeb Fibra Óptica. A número um do seu coração. Quem está em Codó pede a melhor agora. Nove oito um meia nove sete oito zero zero. Sério, repito, nove oito um meia nove setenta e oito zero zero. É o zap 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 da CalWeb. Quem quer fim de dor de cabeça. Quem quer ir lá no quintal e o Wi-Fi, ré, está topado. No banheiro, na cozinha, na casa do vizinho. Ô bicha, ré, boa essa CalWeb. Está em todo lugar, topado. Sinalzão lá em cima. Timbiras pede agora nove oito um trinta e três oito meia doze. Também estamos trabalhando em nome de produtos e limpeza da marca econômica. A limpeza que você precisa. São mais de duzentos e cinquenta itens. Sempre fazendo a felicidade da dona de casa brasileira em dezessete estados do meu país. Tem no Piauí, tem no Maranhão, tem na Bahia, tem em todo lugar, tem no Pará. Está para todo mundo à disposição. Na quitanda, no supermercado, na mercearia da sua preferência. Produtos e limpeza da marca econômica. A limpeza que você precisa, seu acélio. Também estou trabalhando em nome de... Sublime, sublime, sublime. Hoje é terça-feira. Quem está com a gente é a nutricionista, doutor Mayra Coelho. Doutora Mayra Coelho. Hoje tem, sabe o quê? Cardiologista. Doutor Ibelio Brito está com a gente. Ô coisa boa. Esse médico aqui é muito requisitado. Ele é muito procurado no Maranhão todo. Cardiologista de primeiro. Hoje, terça-feira de primeira. Hoje, terça-feira, na Clínica Sublime, o nosso mini hospital. Doutor Wanderson Leitão, o homem das feridas incuráveis. É ele que trata, gente. Esse aí sabe. Wanderson Leitão, hoje estomoterapeuta. Fonoaudióloga, Ranieri Barbosa. Doutora Laiana Lima. Ambas conosco hoje. Tem agendia aberta, doutor André? Tem. Nosso endocrinologista, doutor Robert Valleite. Está com a agenda aberta. 9-8-8-0-3-3-7-9. Dentista, doutor Denis Carvalho, gente. Atenderá hoje. Colocação e manutenção de aparelho. Já marca agora, 9-8-8-0-3, com o doutor Denis Carvalho, nosso dentista. Odontologia especializada em Timbiras, é com a doutora Tamires Alejandra e com o doutor Evanué Matos. Exames laboratoriais todos os dias aqui na Melhor Sublime, nosso mini hospital da região dos cocais. Programa. A conversa é com a Célio Trindade. Vamos conversar agora com os amigos que nos ouvem aqui em Tutóia, Maranhão, pela Tropical FM. O grande Hamilton Tavares, esse parceiro maravilhoso que levou o programa Conversa com a Célio para diversos outros municípios, inclusive o Rosário, né, Hamilton? Deixa eu ver aqui. Ele fez uma reportagem na comunidade terapeuta, terapeútica, chamada Caindo em Si. Caindo em Si. Isso fica no Bom Gosto, a 4 quilômetros da sede de Tutóia, Maranhão, povoado Bom Gosto. Os dirigentes são dona Gilca Mendes, que é assistente social e coordenadora terapêutica química, e o senhor Júnior Ramos, que é coordenador. Ele é terapeuta e instrutor de artes manuais. E a gente vai ouvir um pouco agora de como isso começou, né? Como é que funciona? Vamos lá. Já estamos aqui há 4 anos. Dona Gilca falando. Resgatando vidas. A nossa comunidade terapêutica, aliás, o nosso plano terapeuta, ele acontece em 3 fases. Primeiro, a gente tem a questão da desintoxação, não deu muito pra sair direito. Depois temos adaptação e, por último, a reinserção, né? Que quando eles são pegos na rua ou são direcionados pra esta casa, a gente vai trabalhar a desintoxação do organismo deles, já que eles vêm de um longo período de uso de substâncias psicoativas. E, com 3 meses, de 2 a 3 meses, a gente já consegue essa, como é que eu vou lhe dizer, o sucesso de fazer essa desintoxação neles, né? Quanto a adaptação, após os 3 meses, com 5 meses, é o tempo que eles vão visitar os familiares, né? Que aí é o período de adaptação, é o como eles vão se adaptar ao convívio de familiares. Aí já é uma... como é que eu vou lhe explicar? É uma... a palavra me fugiu agora, já me ouviu. É um desafio para o acolhido. Ele não sabe... ele sabe que a família estava lá quando ele veio, e muitas das vezes, em situações adversas, porque o usuário, geralmente, ele tem conflitos familiares. E, com 5 meses, em uma casa de recuperação, ele já tem uma outra visão. Ele já tem um norte, né? E aí, ele retorna para a família, para fazer uma visita de 3 dias. E aí, onde a gente tem uma grande preocupação. Como será a aceitação? O que ele espera ao chegar em casa, depois desse... Todo esse longo tempo de 5 meses. E aí, a gente trabalha direto com eles. Senhora Gilca, que benefício traz para os acolhidos, para essas pessoas que recebem os cuidados de vocês, com relação à localização desta entidade? Os benefícios decorrentes da distância que o senhor quer falar, todas as comunidades terapêuticas que conheçam, elas precisam ter um local afastado da comunidade. Porque há uma necessidade grande de que eles tenham um tempo com calmaria para poder pensar, se situar e desenvolver as suas atividades. O Hamilton Tavares também perguntou ao senhor Júnior Ramos o que é que eles fazem, né? Como é que eles desenvolvem esse trabalho? Vamos ouvir. Aqui nós preparamos eles para, de volta à sociedade, de volta ao trabalho, de volta à vida social. Aqui, como minha colega assistente social já falou, a gente prepara eles. Quando eles chegam aqui, eles chegam sem identidade, eles chegam doentes, eles chegam com M's problemas. Primeiro, a gente cuida da saúde. Como? A gente leva para o hospital, a gente cuida dos dentes, unha, cabelo, a parte física. Isso já é a terceira etapa. A primeira etapa é a paz espiritual. Aí, quando eles já saem da abstinência, a gente começa a preparar eles para o mercado de trabalho. Como? A gente procurou a maneira de reintegrar eles na sociedade e vimos que tem uma lacunda muito grande no turismo. Então, a gente está preparando eles para fazer artes manuais, né? Que essas artes manuais vão dar um meio deles ganhar vida fora aqui da casa. Está aí palavras do seu Júnior Ramos. A Milton Tavares também ouviu uma das pessoas atendidas por esse trabalho maravilhoso da comunidade terapêutica caindo em si. A importância da comunidade terapêutica em ressocializar pessoas, assim como já foi dito, eu estou acolhido. Estou aqui na comunidade há seis meses e é muito importante esse trabalho, porque existem muitas pessoas nas ruas precisando, necessitando de ajuda, né? E instituições como essa têm ajudado muitas pessoas. O convívio, o dia a dia dentro da comunidade é um desafio para todos, né? É um desafio para todos porque você fica nove meses fazendo um tratamento e você precisa se isolar da sociedade, da sua família, para que você possa refletir, pensar na sua vida. Como já foi dito, o tratamento é dividido em três etapas. Então, isso significa que é um processo. E tem uma palavra que é muito usada, que a gente usa no nosso dia a dia, que é a aceitação, né? Esta palavra é muito usada aqui, porque para começar o tratamento, para poder ter uma boa funcionalidade, para poder ter um bom resultado, primeiro tem que ter uma aceitação da parte do acolhido, reconhecer que precisa de ajuda e, assim, ele mesmo se ajudar no tratamento. Excelente reportagem. Parabéns ao Hamilton Tavares, aqui da Tropical FM. E muito obrigado pela colaboração. Sempre muito bom receber o feedback das emissoras e trazendo assuntos tão relevantes quanto este. Parabéns à comunidade terapêutica caindo em si, ou comunidade terapeuta, como está escrito aqui, caindo em si. Parabéns à dona Gilca, Mendes, parabéns ao seu Júnior Ramos, parabéns a você, meu amigo, minha amiga, que está aí sendo resgatado, né? Tendo sua vida resgatada. Persista, insista, aceite, como disse aí o acolhido, aceite. Isso é para o bem da sua vida, para o bem da sua família, e você vai simplesmente ser grato para o resto. Enquanto você tiver vida, você vai ser grato a esse trabalho pelo qual você está passando aí. Parabéns, dona Gilca, Júnior Ramos e, mais uma vez, Hamilton Tavares. Toda a minha gratidão, meu amigo. Programa. A conversa é com a Célio Trinvade. Alô, alô, rapaziada que gosta de cavalgada. É dia 8, dia 8 de setembro tem cavalgada da Tropical. A vermelhona, compadre, eu estou dentro. Eu, compadre Batistinha, cada um num jumento selado, bonito demais. Alô, alô, seu maranguape, cadê o rapaziada aí do livramento, hein? Bota meu jumento, prepara um jumento bonito. Deixa o bicho bonitão, porque dia 8 eu quero estar, vai começar às 7 da manhã, bem aí no barracão e eu dentro, 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 meu compadre. Do barracão nós vamos em cavalgada, é animal para todo lado, cavaleiro, e a Amazônia é mulher bonita, é cabafei, todo mundo montado aí do barracão, 7 da manhã até o livramento do Sampaio. Nonato, se esse jumento, porque não bota um burro não, nem um cavalo grande não, que eu arracaí de cima de cavalo, ô bicho, ô queda ruim, meu irmão, queda ruim demais. Eu quero é um jumento. É dia 8, dia 8, dia 8, o cavalgada, a segunda cavalgada da independência da loja Tropical, a vermelhona e da fazenda Tropical, parece que tem até o apoio da Casa Sampaio no comercial. Rapaz, o negócio aí foi todo, viu? Ô coisa boa, é união, é lapada geral. Vai ser um sucesso e eu quero estar lá dentro, cupadre. Dia 8, dia 8, dia 8, 7 da manhã no barracão. Me espera que eu vou, prepara meu copila. Pro drama. A conversa é com a Célio Trindade. Girando, girando com a informação, agora chamando os nossos repórteres direto de Lago dos Rodrigues, quem vem a ele, repórter Antônio Filho, adolescente assassinado a facadas em Lago dos Rodrigues. Tá contigo. O povoado Barraquinha, em Lago dos Rodrigues, foi palco de mais um homicídio. A vítima foi assassinada a golpe de faca. O adolescente, o Alassiquel Viprito, 15 anos de idade, foi morto domingo à tarde, na estrada vicinal, que dá acesso ao povoado Laguinho. A motivação do crime teria sido uma discussão entre a autor e vítima e uma terceira pessoa, amiga de Wallace. Segundo informações repassadas à polícia, o acusado de ter praticado o crime, é uma pessoa identificada como Renato Elvis Silva, vulgo Renatinho. O Wallace foi atingido com a perfuração de arma branca na região do abdômen. Após praticar o crime, o acusado se evadiu do local. Após praticar o crime, o autor fugiu do local. Ele foi preso por volta das duas horas da madrugada desta segunda-feira, em Garapé Grande. Atuaram na operação as guarnições de Lago dos Rodrigues e da cidade onde ele foi preso. E bom que já tá resolvido, né? Obrigado mais uma vez a Antônio Filho. O Maranhão e o Brasil são destaques. No programa, a conversa é com a Sérgio Trindade. E o Varejão São Luís tá pipocando, tá lotado, tá cheio nessa terça-feira linda, porque tá cheio de novidade direto da fábrica, sem atravessador é pra vender barato. Tudo com primeiríssima qualidade pra você, com preços promocionais. Eu tô com camisa de várias marcas. Eu tenho o Ditongo, eu tenho a Casas, eu tenho a Porrele, eu tenho a Tribos, eu tenho a Guerra, eu tenho muito mais. Bora, vambora, vambora, venha comprar sua camisa agora. No Varejão São Luís, no setor de jeans, você vai encontrar também um mundo de novidade, como shorts, bermudas, calças. Eu tô com modelos weed leg, eu tenho a moon, eu tenho a skin, a flare, lindos shorts, bermudas, saias, eu tenho vestidos, tudo o que você precisa. Lembrando também que disponibilizamos de camisas coloridas do seu partido. Eu gosto do azul, eu gosto do vermelho, eu gosto do amarelo. Tem qualquer cor pra você chegar na campanha eleitoral arrebentando. Pra dizer, olha, eu tô contigo, hein? Tô contigo e não abro. É a cor do seu partido. Vambora, venha buscar a sua. Aqui no Varejão, Varejão, Varejão São Luís. Recebemos também lindas toalhas, capa para sofá, eu tenho mosquiteiro. Rapaz, tá bom demais o Varejão São Luís. Eu tenho malas e todos os tamanhos. Vai viajar? Bora, passe aqui, passe aqui hoje, terça-feira. Eu tô te esperando agora. Promoção do começo ao fim, lá em cima, embaixo, no teto, embaixo da mesa. É promoção pra todo lado, meu amigo. É Varejão São Luís, quem comanda lá é ele. Luiz Carlos Moana. Moana, Luiz Carlos Moana. Toda a linha fitness foi renovada com lindos modelos para a sua academia e também para a sua moda praia com biquínis maiôs. Eu tenho saídas, eu tenho sunga masculina pra você ficar gato, 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 gato na beira da praia ou no seu balneário preferido aqui em Codoco, Padivéi. Tudo isso e muito mais, muito mais e tudo isso você pode comprar em todos os cartões se dividirmos em até 5, 5, 5, 5, 5, 5 vezes, sem nenhum acréscimo. Venha hoje para a loja mais climatizada. Tem isso ainda, Padivéi. Lá você entra, calorzão tá torando, 38, 40 graus lá fora. Dentro da nossa querida Varejão São Luís, o caba fica com aquele roupão de frio, com queixo tremendo, ou loja gostosa. É Varejão São Luís pertinho, rapaz, das americanas. Quem comanda é lá, é ele e toda a sua equipe com os melhores, os mais treinados, os mais qualificados, colaboradores e colaboradoras do Brasil. Varejão São Luís, o baratão da cidade. Você está ouvindo a Conversa com Arcelio Trindade. O essencial da informação para o seu dia a dia. Olha, a tecnologia 5G já foi implementada em 10 municípios do estado do Maranhão. Como é que já chegou aí na sua cidade? Olha, essa tecnologia, que é a grande revolução dentro da internet, que já é uma revolução em si, melhore muito a qualidade e possibilita a realização de outros trabalhos. O que diz aqui? A nova rede de telefonia móvel é o mais recente padrão tecnológico para serviços móveis. De acordo com a Anatel, devido às suas características, altas taxas de transmissão de dados e baixa latência, que é o tempo de resposta, a 5G oferece uma variedade de possibilidades. Ela é bem diferente das gerações passadas. A gente começou com 2G, 3G, 4G, que já é muito boa, né? Não se trata apenas de incremento de taxas de transmissão. O foco agora é a especificação de serviços que permitam atendimento a diferentes aplicações. Vou trazer agora o Marquesan Araújo, numa reportagem que foi produzida, inclusive, pela Lívia Azevedo, que vai trazer esses detalhes. entre os 10 municípios aqui do Maranhão, por exemplo, que já tem 5G, a Sailândia, Bacabal, gente, aqui pela 93FM, Caxias, que me ouve pela 96,5FC FM, São Luís, que me ouve aqui pela 106,3, Ondas de Paz, Renascer HD, são 4 das 10 cidades que já possuem essa beleza que é o 5G. Mas como é que é, né? Já funciona? Já tem aí? Vamos ouvir essa reportagem. A tecnologia 5G já foi implementada em 10 municípios do Maranhão. Ou seja, todas essas localidades possuem o sinal liberado para acesso à internet, redes sociais, chamadas e aplicativos, uso bancário, entre outras possibilidades. Entre as cidades que receberam autorização para implementar o sinal da telefonia móvel estão a Sailândia, Bacabal, Caxias e São Luís. De acordo com a Anatel, a previsão é alcançar 179 milhões de assinantes de 5G até 2030, uma estimativa de 77% de usuários. O superintendente de outorgas da Anatel, Vinícius Caram, comemora o resultado, mas admite que ainda existem metas que precisam ser alcançadas. Temos desafios para que todas as cidades sejam contempladas e adensadas para ter 100% de cobertura, mas para que as operadoras possam ativar, manter esse ritmo de ativação, de investimentos no país para ter retornos e que os 5.570 municípios venham a ter essa tecnologia o quanto antes. Em relação ao alcance do sinal, o raio das antenas gira em torno de 1,5 km a 5 km, dependendo da localização, das condições de instalação e posição de cada antena. Elas devem estar a uma distância de 300 metros entre si. Reportagem Lívia Azevedo, narração Marquesan Araújo. Valeu, obrigado Marquesan Direto de Brasília. Já já tem Elson Supapinho direto do coração nervoso do Brasil, lá do Distrito Federal. Já já, Elson Supapinho no terceiro bloco. Agora intervalo comercial em nome de CAUEB Fibra Óptica. Quem está em Codó, pede 981-69-7800. 981-69-7800, 981-69-7800. Eu falei 981-69-7800. Quem está em Tibiras, leva a melhor para a sua casa por 981-33-8612, 981-33-8612. Também trabalhamos em nome de produtos de limpeza da marca econômica, com a limpeza que você precisa, produtos faxina, é vassoura, meu amigo, é rodo duplo, tem também escova sanitária, tem tudo de bom para você, é produto FC, se é FC é reconhecido. São 42 anos no mercado, fazendo sempre o melhor piladona de casa brasileira em 17 estados. Também vamos para o nosso segundo intervalo comercial, dizendo para você que hoje, terça-feira, tem o dentista. Doutor Denis Carvalho, atendendo você pela manhã, aqui na Sublime, a número 1 da região dos cocais. Hoje, doutor Denis Carvalho, nosso dentista, agora a odontologia especializada, funcionando em Tibiras, com a doutora Taníris Alejandro e doutor Evanoé Matos. É de segunda a sábado, gente. Exames laboratoriais também. Sangue, fezes, urina, com a qualidade sublime. Endocrinologista, é com o doutor Robert Vauleite, marca agora 98803379. E hoje é terça, nutricionista à sua disposição, na melhor, Mayra Coelho, doutora Mayra, fonoaudiólogas, doutoras Raniel e Alayana, nosso estomoterapeuta também à sua disposição, e o cardiologista mais procurado do Maranhão, doutor Ibelio Brito, tudo isso e muito mais, muito mais de tudo isso, na primeira de Codó, Sublime, o nosso mini hospital da região dos cocais. Atenção, emissoras. Hora do intervalo. A conversa é com a Célio Trindade. Volta já! Entendemos a sua necessidade. Estamos há mais de 20 anos conectando a população de Codó, Timbiras e quilômetro 17 à internet. Na CAUEB, você faz o seu plano de 50 a mil megas e diz como quer pagar. Planos que vão atender desde a sua residência ao seu negócio. Temos o melhor suporte disponível a você, cliente e amigo, de segunda a sábado, de 7 às 18 horas. Entre em contato conosco agora mesmo pelo número 0800 099 0202 ou pelo nosso WhatsApp 98169 7800. CAUEB, quem usa Aplaudi. CAUEB, o melhor provedor da região. CAUEB, a sua melhor escolha. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Garantimos a qualidade em cada atendimento. Seu bem-estar é nossa prioridade. Agradecemos a você, nosso paciente e amigo, por nos apoiar ao longo desses 13 anos. Juntos continuaremos promovendo uma vida saudável e feliz. Seja parte dessa nova fase da Clínica Máximos. Venha conosco nessa jornada de sucesso em busca de mais qualidade de vivo. Pré-vestibular Infinite Codó. A sua preparação com excelência para os principais vestibulares do Brasil. Aulas 100% presenciais. Turma exclusiva para medicina. Turmas manhã, tarde e noite. Temos descontos para alunos da rede estadual e para a sua nota do Enem. O Infinite também prepara você para concursos públicos. Nossa turma de conhecimentos gerais está com inscrições abertas. Não espere o edital sair. Se prepare com antecedência. Infinite Pré-vestibular Codó. Educação com excelência para grandes conquistas. Avenida Maranhão, número 600. Contato pelo 999-844-7241 ou pelo Instagram. Arroba Infinite Vestibular. Você quer sentir como nunca se sentiu antes e ver o mundo de uma forma como nunca viu? Então venha para a Ótica HP. Aqui temos estilo, qualidade e excelência. As melhores marcas em um só lugar. Na Ótica HP tem um modelo para cada ocasião. Lindos óculos de sol, óculos de grau, armação e lentes de contato. Temos ainda uma sessão exclusiva de óculos femininos e lindos relógios masculinos e femininos de marcas renomadas. Para nós, você é mais que especial. Temos consulta todas as segundas-feiras, a partir das 14 horas, na compra do seu óculos. A consulta é grátis. Ligue 98203-1840 e agende sua consulta. Nós temos as melhores marcas. Nós temos as melhores formas de pagamento. À vista, ótimos descontos. Aceitamos todos os cartões. Ou se preferir, temos nosso crediário próprio. Ótica HP. A melhor para você. Praça Ferreira Baima, 529. Promoção, promoção de internet. Eu vou querer. Basta assinar aqui. Ei, eu quero sair. Só daqui um ano eu pago a multa. Quem entrega o que promete, não te prende. Na Regional Telecom, não tem contrato fidelidade, nem pegadinhas. Pegadinhas, confiamos na nossa internet e garantimos a melhor conexão. Instalação grátis, roteador Wi-Fi 6 e mensalidade com 30 dias. Regional Telecom. Vai de Regional. Ô ilusão, ainda tem esse monte de multa pra pagar. Olá, eu sou o Leandro de Sá e quero apresentar pra você o Hospital São Pedro, o mais completo e moderno de Codó. Aqui temos a mais completa equipe médica com mais de 30 especialidades e a tomografia mais moderna da região dos cocais. Eu sou médico neurocirurgião. Eu atuo tanto no atendimento de adultos, crianças. Na parte do atendimento adulto, a gente faz atendimento de diversas patologias. Desde dor de cabeça, que é a cefaleia, doença de Parkinson, algum outro tremor. São várias patologias ali que a gente pode estar realizando o atendimento na faixa etária na faixa etária pediátrica, a gente já faz atendimento dos diversos transtornos do meio de desenvolvimento, que aí inclui transtorno do espectro autista, TDAH, que é hiperatividade, atraso na fala e diversos outros transtornos ali que podem ocasionar algum tipo de atraso ali no desenvolvimento da criança. A equipe multidisciplinar, ela vai ser essencial pra que a gente consiga obter ali um resultado satisfatório, né? E aí é que a gente tem toda a estrutura. Tem tomógrafo, exames laboratoriais, eletrocercolograma, exames da parte cardíaca. Então a gente tem toda a estrutura ali pra que a gente consiga entregar o máximo de qualidade ali no atendimento ao paciente que precisa de algum, que sofre de algum transtorno ali do desenvolvimento, né? O Hospital São Pedro tem um compromisso em cuidar bem de você aqui em Codó. Estamos na rua Marques Rodrigues, 1818, no bairro São Pedro. Quando foi que você chegou à conclusão de que investimento não funciona? Quando foi que você deixou de investir nos seus sonhos e nos seus projetos com medo de falhar? Qual foi o ponto de partida para pensar que o sonho da casa própria ou da viagem tão desejada eram muito distantes? Ou que você preferiu apostar em outras formas de investimento consideradas seguras, mas com altas taxas de juros e muita burocracia? A gente não sabe, mas a gente garante que o consórcio Canopus é sim um investimento seguro e rentável, com parcelas que cabem perfeitamente no seu orçamento mensal. Comece já a investir no seu futuro com agilidade, flexibilidade e muita segurança. Afinal, ele não demora. Consórcio Canopus. Quando a gente planeja, a gente realiza. Olá, mulheres. Como ginecologista, eu sei da importância de cuidarmos da nossa saúde e prevenir possíveis doenças. E para incentivar ainda mais esse cuidado, no mês da mulher, estamos oferecendo um como promocional imperdível. Aproveite essa oportunidade, agende a sua consulta e garanta o seu pacote completo. Vamos juntos para uma vida mais saudável e plena. Esse atendimento imunizado que o Centro Médico Rádio Imagem tem para a população e sempre oferecendo atendimento humano, é importante para o atendimento da população? Com certeza. Eu sempre falo que hoje o Centro Médico Rádio Imagem existe devido a você, amigo e cliente, porque sem vocês nada estaria acontecendo. Sempre dedicamos o nosso melhor para nossos amigos, nossos clientes e também investindo pesado na parte de tecnologia, porque hoje o que a gente preza? Qualidade. Como eu sempre falo, às vezes você costuma pagar mais barato, mas não tem um diagnóstico preciso realmente que você precisa. Então, você que não conhece o Centro Médico Rádio Imagem, venha conhecer que é tudo para a sua saúde em um só lugar. Para finalizar o nosso bate-papo, a sua mensagem que nos pais já passou, mas está valendo porque tem festa aqui hoje. Justamente. Quero aqui mais uma vez parabenizar todos os pais da nossa querida cidade, parabenizar também o meu pai, que acho que muitos sabem que sofreu um acidente já 60 dias atrás, está em fase de recuperação em Teresina. Dizer que eu lhe amo, certo? E conte comigo, porque juntos somos mais fortes. Um grande abraço. Todo mundo quer uma chance de faturar uma graninha extra, comprar sua casa própria, trocar de carro ou fazer aquela viagem inesquecível. Só na Brasil Esportes você concorre a prêmios de até 300 mil reais. É isso mesmo, 300 mil reais para você mudar de vida. Brasileirão, campeonatos europeus, UFC e muito mais te espera. Acredite no seu palpite e aposte com responsabilidade. Brasil Esportes, esporte é tudo. Voltamos a apresentar... A conversa é com a Célio Trindade. Jornalismo moderno com o essencial da informação. Estamos de volta no terceiro e último bloco. Atenção, está na hora de Elson Supapinho. Agora. Os destaques do que acontece no Brasil e no mundo. Senado discute nesta semana a data de sabatina de Gabriel Galípolo. Ele é indicado pelo presidente Lula para o comando do Banco Central. Lembra disso? Mais detalhes. Vamos à Brasília. Com ele, Elson Supapinho. Olá, Célio. E olá você. Audiência qualificada do programa A Conversa é com a Célio Trindade. Nesta semana, o Senado Federal está focado na definição da data da sabatina de Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Lula, para a presidência do Banco Central. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, deve se reunir ainda hoje com senadores da Comissão de Assuntos Econômicos para definir quando a sabatina ocorrerá. O governo defende que ela seja realizada no dia 10 de setembro, para evitar qualquer interferência no calendário econômico. Em conversa com outros senadores, Jacques Wagner, senador pelo PT, que deve ser o relator da indicação, argumentou que há urgência em avançar com o processo. Contudo, Acelio, nem todos estão de acordo com essa pressa. Alguns parlamentares, especialmente da oposição, alegam que a sabatina de Galípolo poderia esperar até após as eleições municipais. O argumento é que há pouco tempo para buscar apoio entre os gabinetes e que o nome precisa ser discutido com mais calma. A preocupação da oposição, Acelio, é que o Banco Central sofra interferências diretas do Executivo no que diz respeito à política monetária do país. Alguns senadores do PL, como Alcir Lucas, expressaram receio de que Lula tente influenciar a definição da taxa básica de juros. Eu acho que não terá dificuldade de aprovação, até porque nas sabatinas eles prometem tudo. Depois é que, durante a gestão, é que costuma tomar posições diferentes do que falaram. Eu particularmente tenho uma preocupação muito grande, tendo em vista a proximidade e a forma como o presidente Lula tem conduzido essa questão do Banco Central. Tudo indica que haverá, sim, interferências do Executivo na gestão do Banco Central. Isso é muito ruim. Então, vamos ouvir dele, pelo menos para depois, pelo menos, cobrar publicamente. Galípolo precisa de maioria simples, tanto na comissão quanto no plenário do Senado, para ser aprovado. O governo quer que essa sabatina ocorra antes da próxima reunião do Copom, que define a taxa Selic. A data final a sério também depende das negociações entre governo e Congresso, especialmente sobre as emendas que foram suspensas por decisão do STF. De Brasília, Elson Supapinho. Valeu, Elson Supapinho! Trabalhamos em nome de lojas tropical, mania de preços baixos, dia 8. Tem, 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 tem a segunda cavalgada da independência. É domingo, meu amigo. Se prepara! Sete da manhã, saindo aqui do barracão, zona rural de Codó, indo até Livramento do Sampaio. É do Nonato isso aí, é, gente? Livramento do Sampaio, rapaz, pelo amor de Deus. Vamos lá! Atenção, ferro de engomar, roupeiro, guarda-roupa, bicicleta, adulto, infantil, triciclo. Temos também cama, boxe, hoje na vermelhona, te esperando, conjunto de mesa com cadeira, cadeira com conjunto de mesa. Eu tenho chapinha para cabelo e cabelo para chapinha. Ventilador, estanquinho, máquina de lavar, fogão, geladeira, batedeira elétrica, cafeteira, forno elétrico, bebedouro, aparelho de som. Eu tenho caixa amplificada, é coisa demais, eu tenho que correr. É tropical, pai de velho. Doze vezes no carnesinho do tempo, seu escrancha. Do tempo do escrancha, avô, se for móvel para montar, a gente leva de graça, deixa na sua casa, monta bonitinho, para você ficar só na felicidade. Eu falei tropical, 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 mania de preço baixo. Também estou trabalhando em nome de CalWeb Fibra Ótica, a número 1 em internet desde 1999. Alô, alô, doutor Carlos. Aqui não tem negócio de contrato de fidelidade, não, até maluco, é? Até doido quem está falando isso aí para você, está dando bom dia para jumento, meu amigo. Aqui é 100, 100 negócio de contrato. Eu levo para a sua casa agora, é Codó 98109. Errou, hein, Célio? Está doidão, não tirou a semente? 98169, rapaz. 7800. 98169, 7800. Quem está em Tibiras, pede agora também. 98133. 8169, 8169, repete a série, o 98133. 8612. Está cansado de problema? Então, venha logo para a CalWeb. Atenção, também estamos ajudando o Chibel lá em casa a crescer. com Hospital de Olhos, doutor Luiz Castelo Branco. Sexta-feira agora, dia 6, tem doutor Paulo Henrique, marca agora a tua consulta. Doutor Paulo Henrique, de 8 às 3 da tarde, no nosso Hospital de Olhos, Luiz Castelo Branco, ali da Avenida, doutor José Anselmo. 99933, 4347. Fala com a Dália. Quarta-feira, que não é essa, na outra, dia 11, doutor Luiz Castelo Branco, exames e marcação de cirurgias. Quinta-feira, que não é essa, é a outra, dia 12, doutora Mariana Romualda, aquela que faz exames da retina especialista, que são mais de 15 anos sendo referência em cirurgia da catarata. Estou falando dele. Hospital de Olhos, Luiz Castelo Branco. Em Zé Doca, a Justiça determinou a atualização do Portal da Transparência em 60 dias, gente. A pedido do Ministério Público do Maranhão, a Justiça determinou, em 28 de agosto, a inclusão no prazo de 60 dias, no Portal da Transparência de Zé Doca, de informações referentes à gestão fiscal da administração municipal. Em caso de descumprimento, o município deverá pagar multa no valor de 500 reais diários até o limite de 100 mil. Devia ser no bolso do cara, do prefeito, né? Proferida pelo juiz Marcelo Souza, a determinação atende a ação civil pública ajuizada em outubro de 2019, pela primeira promotoria de justiça da comarca, ou promotora, chamada Simone Cristine Santana Valadares, à época. Hoje é outra. A ação em desfavor contra o município foi motivada pelo descumprimento reiterado pela prefeita Maria Josenilda Cunha Rodrigues, mais conhecida como Josinha Cunha, das leis de acesso à informação e responsabilidade fiscal. Mesmo antes de 2019, o Portal da Transparência não continha informações sobre receitas e despesas, gastos com o pessoal, eventuais procedimentos licitatórios, entre outros. Um absurdo, né? Um dos exemplos era o caso da folha de pagamento dos servidores públicos. Apesar de existir no site, o campo específico não continha informações. Uma análise do Tribunal de Contas do Estado demonstrou que o portal obteve índice de somente 58% de transparência. Diversas informações não foram disponibilizadas, incluindo receita pública arrecadada, classificação orçamentária por natureza da receita, informações relativas aos critérios da receita e transferências voluntárias com indicação de valores. Em março de 2018, o MP convocou o município duas vezes para discutir eventuais cláusulas de um termo de ajustamento de conduta, com o objetivo de solucionar as ilegalidades. Nenhum representante do município compareceu à promotoria de justiça, nem justificou a ausência. Essa prefeita aqui estava procurando confusão mesmo, estava achando que até na terra de índio tem lei, tem ordem. Não tem lei, mas tem ordem. Vamos esperar o que vai acontecer nesses 60 dias. Programa, a conversa é com a Célio Trindade. Ajudando o meu Chibel, Crescilla em casa, Calweb, fibra ótica desde 1999, a número 1 em Codó. Codó, 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 pede por 98697800. Timbiras é 981338612. Marca já a tua consulta no Hospital de Olhos Luiz Castelo Branco, sexta-feira tem ele, Doutor Paulo Henrique, olha, o clima está horrível de quente, mas se você for agora agora numa loja do Varejão São Luiz, lá você precisa de roupão para não ficar tremendo dentro da loja. O loja é boa, rapaz, o clima é gostoso, a forma de pagamento tem até 5 vezes no cartão de crédito. O atendimento é bom, as meninas sabem tratar a gente bem, os meninos também. Seu Luiz Carlos Moana sabe trabalhar, atende bem, aquele sorriso de sempre, aquela cortesia, cara muito educado, a esposa dele da mesma forma, gente, é bom demais, é uma experiência muito boa estar numa loja Varejão São Luiz, você não perde de jeito nenhum em nenhum ângulo. Roupa nova o tempo todo, estoque renovado, direto da fábrica, esse negócio de atravessador velho para deixar as coisas caras, não, no Varejão São Luiz é direto para você. Dá uma passadinha hoje no Varejão São Luiz para você ver o que é coisa boa e leva o roupão lá dentro, meu amigo, acabou, fica com um beijo, só de frio. Ô loja boa, num climazão desse, hein, como é que não é bom, menino? Estou indo embora, gente, já? É, está na hora de vazar, tá bom. Obrigado, produtos de limpeza econômico sublime, o nosso mini hospital da região dos cocais, hoje tem dentista na sublime, hein, gente, não vamos perder, bora aproveitar. Hoje, 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 agenda aberta para doutor Robert Valleite, o nosso endocrinologista, passa na sublime, passa na sublime. Também estamos trabalhando em nome de lojas tropical, lembrando que no próximo domingo, você sabe, tem a cavalgada que eu vou lá de jumento, lá do livramento, não, é do barracão, sete da manhã, aí eu vou meter um café reforçado lá na casa do Maranguape. Pode me esperar aí, Maranguape. Aça aí uma batata doce, bota umas mandioca para cozinhar, mandioca, sério, não é aquela outra não, não sei, bota a bicha para cozinhar, não vai me matar não, mandioca cozinhada não, e me espera aí, Maranguape, pelo amor de Deus, prepara meu jumento também. Segunda cavalgada da independência no, lá do barracão até o livramento. Essa eu vou, tô fazendo nadinha, rapaz, eu vou. Tchau, volta amanhã. Atenção emissoras, encerra-se neste momento a rede de transmissão, do programa A Conversa é com a Sérgio Trinidade. Obrigado e até o nosso próximo encontro.